O arrozinho já tá aqui no esquema, arrozinho covagem. Ah, pra onde que tá ali, ó. Meu Deus. Já se lava. Tudo automático, né? Hum, deu ruim. Hum, deu bom. É, deu ruim porque, né, só eu vou comer. Ah, vai. Aqui, ó. Ficou bom, hein? Cenourinha, milho, ó. Cebola, bastante cebola, ó. O cheiro tá uma delícia. Não, tá ruim. Ah, esse aqui, ó, com arrozinho, ó. Já vamos desligar. Vou fazer agora a salada de repouro com pepino, uma cebolinha. Olha, nem cachorro come. Tá bonito, né, carne de panela, ó. Isso aqui é coxão duro, viu, gente? Coloquei só, não coloquei alho aqui, não coloquei alho, só a cebola. Metade é cebola roxa, metade tá ali. Cebola roxa, ou cebola branca, azul, amarela. Cebola, cebola, cebola. Aí coloquei um pouco de orégano, da chimichurri, né, que eu misturo chimichurri com orégano. Coloquei um pouco de açafrão, um pouco de pimenta caiena, um pouco de pimenta síria, um pouquinho de estratomático, no momento que eu coloquei. E sal, não coloquei... É, só isso mesmo, coloquei mais nada. Aí coloquei água, coloquei um pouquinho dessa aqui de água. Talvez foi a quantidade de água que eu coloquei. Foi aquele tanto? Foi, foi um pouco abaixo da água, foi. Bem pouquinho mesmo, sabe? Não coloquei muito, porque era pra ficar certinho. Deixa eu que ela cozinhasse, depois, ó, fica seca. Um arrozinho com vaso, agora eu vou fazer uma saladinha de repouro com pepino e cebola, e depois só, tchepo, vem domingo, tá ótimo. Tá maravilha. Fechou, né?